Uma clínica de estética clandestina em que contrabandeava produtos da Coreia foi fechada pela polícia na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio, e duas mulheres foram presas. Pelas redes sociais, Juscelene Gama Gusmão se apresentava como biomédica e era responsável por fazer diversos procedimentos estéticos em uma clínica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Mas, segundo a polícia civil, ela não podia exercer a profissão porque não tinha registro. Na última terça-feira, ela e a prima, a dentista Marcele Gama de Sá, foram presas em flagrante. As investigações começaram a partir da denúncia de uma cliente que teve problemas no rosto depois de fazer um procedimento estético na clínica. A vítima desconfiou da procedência do material e procurou uma delegacia. No local, as equipes encontraram produtos não autorizados pela Anvisa e medicamentos fora da validade. A polícia também apreendeu mercadorias contrabandeadas da Coreia. Ainda vão responder também por contrabando. Revendia esses produtos para clínicas de estética nas cercanias, praticando também crimes de descaminho, exercício ilegal da profissão e ainda crime contra a ordem tributária. Em Madureira, na zona norte do Rio, outras quatro clínicas foram interditadas. Em uma delas, havia medicamentos proibidos pela Anvisa desde 2002, usados de forma irregular para reduzir gordura localizada. Em outro estabelecimento, os agentes encontraram uma câmara de bronzeamento artificial que usa substâncias condenadas pela Organização Mundial da Saúde.